mas chegamos onde eu queria então do Felipe Neto, e eu vou correr aqui em cinco minutos eu mato a cobra e mostra o pau o Felipe Neto deu essa declaração para causar de novo derrotar o neoliberalismo é o grande desafio do ocidente, ele concluiu isso porque ele leu a orelha do Galeano Eduardo Galeano, das veias abertas e o Noam Chomsky, então ele leu duas orelhas de livro e concluiu que o sistema tem que ser implodido, como ele concluiu que o meio ambiente está em risco porque ele leu uma orelha do livro do Bill Gates, que é especialista em clima, como todo mundo sabe e ele entendeu ali que temos que acabar com o sistema capitalista obviamente circulou essa imagem mostrando a hipocrisia do imitador de focas ele com uma BM, ele na Disney ele na piscina, faltou ele na sala de cinema, na casa dele e ele se gabando de gastar milhares de dólares numa só noite tem esse vídeo e tem essa imagem disponíveis na internet que tornou ele rico graças à internet o meu amigo Helio Beltrão meu parceiro inclusive da LVM ele escreveu um texto na Folha de São Paulo que tem de vez em quando coisas que prestam como tinha tem o Pondé que tinha coisas que prestavam e até hoje de vez em quando acerta tem o João Pereira Coutinho e tem o Helio Beltrão não deixa de ser um antro de esquerdistas mas tem bons colunistas o Helio Beltrão escreveu um texto explicando um pouquinho de livre mercado para o Felipe Neto explicando que ele ficou rico graças a esse mecanismo graças a Apple Amazon a internet Youtube software serviços e tudo e porque ele atendeu uma demanda então é um texto muito bem escrito muito importante para entender o mecanismo desse mercado o processo desse tal liberalismo e ele termina depois oferecendo dicas de livro do Mises e tudo mais mas o Helio assumiu umas premissas benevolentes em relação ao imitador de focas primeiro de que ele é uma pessoa que lê e eu acho que não e segundo dando a entender que ele quer um debate sério eu entendo que o Helio foi generoso e isso às vezes é importante inclusive eu acho que cá entre nós confessando eu acho que a direita os liberais eles precisam fazer muito mais a estratégia às vezes das tesouras também o good cop bad cop o Helio oferece um braço para o Felipe Neto que vai reagir de uma tal forma para mostrar que ele não quer debater de fato enquanto que eu venho com o TACAP para matar a cobra para ver está vendo é hipócrita canalha não quer debater não leu coisa alguma e está sendo oportunista então cada um tem um papel eu sempre me vi como bucha de canhão mesmo porque eu não fujo de treta eu dou nome aos bois e tudo mais e porque eu não vou fazer concessão a cafajeste então ele não satisfeito com a repercussão negativa da frase hipócrita cafajeste ele dobrou a aposta então ele escreveu depois a verdade é que dói nos neoliberais quando alguém saiu da M ficou rico e entrou no estômago do monstro neoliberal e decide se colocar contra esse sistema de M aí começa a jogar sua riqueza na sua cara e gritar que você é um socialista hipócrita porque não sabe o que fazer não Felipe nós sabemos exatamente o que fazer explicar porque que você é um oportunista hipócrita explicar que você só ficou rico graças ao liberalismo e que você explora isso pra ter poder e influência política agora que você já é rico é eu expliquei tudo isso no meu texto eu não vou eu não vou voltar nesses assuntos porque tá muito bem explicado ali no texto ou no meu vídeo né eu só quero acrescentar a única divergência ou complementariedade que eu tive em relação ao Hélio porque o mercado é amoral então nós não podemos olhar pro sucesso material no mercado e concluir nada do ponto de vista estético ou moral esse é um grande erro de muitos que se colocam contra o livre mercado por isso ele olha e fala assim não mas porra o livre mercado deu Anitta então isso não pode ser algo bom deixa que eu intelectual vou saber escolher melhor e vou financiar Mozart aí eu vou virar e falar assim quem me dera que todo mundo demandasse mais Mozart e menos Anitta seria um mundo melhor mais refinado mas não esse caminho é perigoso e nós temos que tolerar as porcarias no livre mercado porque o processo impessoal de mercado não é melhor por entregar apenas pipitas de ouro e diamante e sim por garantir a liberdade de escolha dos indivíduos e uma alocação eficiente de acordo com a demanda agora se a demanda é por porcaria nós temos que entender do ponto de vista cultural o que está acontecendo com essa demanda aí é um problema sociológico cultural filosófico a economia não lida com isso a economia lida com a alocação eficiente de recursos para a oferta atender a demanda o Mises o Mises dizia isso é a citação dele com a qual eu fecho a introdução do meu livro Economia do Indivíduo publicado pelo Ludwig von Mises pelo Instituto Mises e prefaciado pelo Ed então meus caros esse moleque precisa de uma aula de liberalismo ou não porque não adianta é que nem minha colega de bancada você explica 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 e não entende porque não quer entender porque está no papel de lacrador esse é o papel que ele se arrogou hoje que ele escolheu para ele então ele pegou o texto bem escrito do Hélio com bastante argumentos fatos explicando como o processo funciona e responde assim aí um colunista da Folha já repararam que eles nunca citam o nome é que nem a turminha da patota do Celo Azul o Macalossi o Alexandre Borges o Noji o Martim Vasquez da Cunha nenhum deles cita o meu nome quando estão me atacando e eu estou aqui citando o deles outra grande diferença entre esquerda e direita esquerda é dissimuladinha covardinha e tenta insinuar a direita vai lá e chama as coisas pelos seus nomes então ele diz aí um colunista da Folha decide escrever um artigo o intelectual cita Mises três vezes como se ele tivesse feito apenas isso como se debate assim como vocês aguentam essa gente de novo escrevendo isso diante de um espelho como é que alguém aguenta Felipe Neto que só é levado a sério por gente como Vera Magalhães ou Barroso ninguém mais eu não conheço ninguém sério que leva Felipe Neto a sério só gente como Vera e Barroso eu esperava pelo menos algum nível de profundidade nos intelectuais liberais da direita gente quando e aí manda aí xinga o cara xinga todo mundo termina xingando todo mundo quando um Felipe Neto da vida fala em profundidade ele que tem a profundidade de um pires convexo de um pires convexo porque num pires côncavo você ainda bota um pouco de água fica aquela película de água a profundidade do Felipe Neto é a de um pires convexo você tenta botar água ela escorre esse sujeito não sabe nada de nada de nada ele fez fortuna falando de game sendo que ele sabota nos jogos no xadrez e tudo ele é uma fraude até no jogo mas ele fez fortuna falando de games ele fez fortuna imitando foca ou porque tem vídeo tá Felipe tem vídeo ensinando pra público infantil que ele jura que não é o público alvo dele só que basta ver ele assinando dedicatória de livros quem é o público alvo dele tem um bando de criança ensinando a criança porque ele abre um vídeo dele falando isso aqui não era nem pra você estar assistindo mas eu vou explicar como é que você burla o controle parental o sujeito fez fortuna e ostenta porque ele não é só alguém que ficou rico graças ao mercado ele é alguém que ostenta a sua riqueza com extrema breguice diga-se de passagem BMW o Felipe vai uma dica aqui de alguém que que não precisa falar nada diferente não precisa fazer isso tá não precisa quando tem mas o o sujeito além de brega é pobre de espírito de espírito se gabando no vídeo gastei não sei quantos mil dólares numa noite brega ostentador então ele não é só alguém que ficou rico não ficou rico e se gaba disso como se ele fosse uma pessoa melhor por ter dinheiro então é importante colocar os pingos nos iso o free market não garante que as melhores pessoas vão ser as que vão ficar mais ricas e quem diz o contrário não entendeu o mercado por isso que é importante estudar o o o Obrigado.